Pã! Todd McFarlane disse que o filme está quase pronto para entrar em processo de produção. Bora falar nesse assunto aí! Mas antes de falarmos de Spã, Soldado do Inferno, Todd McFarlane, Ante-Herói, não se esqueça de deixar o seu like, se inscreva no canal, ativa aí o sino de notificações, também compartilhe o vídeo e segue a gente nas redes sociais. Bora dar uma moral aí para o entretenimento! Um dos filmes mais aguardados de super-heróis parece estar no lindo. Spã, que tem uma legião de fãs, é um quadrinho sensacional, é escrito por esse desenhista, quadrinista, roteirista de altíssima qualidade, Todd McFarlane, o cara é fera! Mas parece que essa produção nunca fica pronta! É anunciado que vai sair elenco, produção, mas nada! Mas fãs de Spã, podem agradecer, parece que há uma luz no fim do túnel! A entrevista para o quadrinista Joey Quesada, que é outra fera, outra lenda dos quadrinhos, Todd McFarlane animou os fãs e disse que a produção vai sim finalmente sair do papel e ganhar as telas do cinema! Segundo Todd, as coisas estão caminhando para o ponto em que as coisas precisam ser feitas para começar! A produção assim que o Covid-19 permitir, tudo isso está acontecendo! Palavras do criador de Spã! E segundo quadrinista e cineastra, grandes nomes de Hollywood serão confirmados para essa produção! O filme contará a história do agente Al Simmons, agente da CIA que é traído duas vezes por seus amigos e morto! Ele é convencido a se tornar um guerreiro, um réu Spã, em troca de reencontrar o seu grande amor, a sua esposa! Mas Spã percebe que está preso em uma criatura demoníaca, e sua mulher seguiu em frente e se casou com seu melhor amigo, Jeremy Renner! Caraca, mano, além de morrer, a mulher casar com o melhor amigo, aí é doido, irmão! A minha opinião é o seguinte, família, Spã é um dos melhores personagens dos quadrinhos, um anti-herói, tem todo um roteiro por trás dele, essa parte dele voltar à vida para conseguir o grande amor, ele é um soldado do inferno poderosíssimo! Também os vilões, sinistros, demoníacos, hiperfortes, com batalhas sensacionais! Mas o problema é que Spã virou um conto urbano, uma lenda! Todo mundo acha que vai sair, fica na esperança, na expectativa, e o projeto nunca sai do limpo, da gaveta! O que frustra a todos nós! Lógico, eu quero ver muito Soldado do Inferno nas telas do cinema, esse personagem é top! Mas só dá para acreditar nessa produção quando o elenco for definido, o roteiro, e principalmente quando sair um trailer oficial! Os fãs merecem, e merecem muito, um filme de qualidade desse grande personagem, esse anti-herói, poderosíssimo! Que aborda aí essas forças entre as luzes e as trevas! Top! Mas eu só espero que seja uma produção bem, mas bem melhor do que a de 1997, que não agradou nada, nem aos fãs e nem à crítica especializada! Pô, o Spã merece um filme digno, da grandiosidade desse personagem, que pra mim é top demais! Não esqueça de deixar os comentários no campo abaixo, a sua opinião é muito importante para o entretenimento! Qual a sua expectativa aí para o próximo filme de Spã? O Soldado do Inferno? Tá grande como a minha? Não tá? Deixa nos comentários abaixo! Esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado do conteúdo! Até o próximo vídeo, valeu!